Abertura O aluguel está atrasado há três meses e, de acordo com o contrato, o dono da casa pode despejar vocês. Mas não, não pode ser. Mas é melhor não criarem problema porque senão teremos que trazer as autoridades para tirarem vocês à força. Não, não. É que deve haver um erro, senhor. O meu marido estava pagando diretamente ao dono. Duvido, senhora. Senão não estaríamos aqui. Mas não é possível. Olha só, ele está aqui perto. Ele pode vir e esclarecer tudo. Por favor, Teresa, vai buscar o seu pai. Eu vou avisando que eu sou advogada. E assim que o meu pai mostrar todos os recibos, vocês vão ter sérios problemas. Eu estou avisando que isso não vai ficar assim. Olha, mas senhorita... Saiam, porque essa é minha casa. Não, temos que esperar as peças. Não consegue, deixa. Ah, está bem. Um dia foi pesado, não foi? É, por causa do inventário, mas pelo menos nós temos trabalho. Isso aí. Papai! Quê? Tem uns homens querendo nos expulsar lá de casa. O quê? Isso que você ouviu. Dizem que há três meses está sem pagar o aluguel. E eu preciso dos recibos. Me dá logo. Você pagou o aluguel ou não pagou? Não, filha. Não paguei. O que você disse? Mas por quê, papai? Em que você gastou o dinheiro? Pensa bem o que vai fazer porque estão a ponto de tirar tudo lá de casa. Johnny, por favor, termine isso aí. Por que você não pagou, papai? Para mim, você cada vez dá menos dinheiro. O que você está fazendo com tudo o que ganha? Bom, é que juntaram várias dívidas. Ai, anda, papai. Com certeza já tiraram os móveis da casa. Não, eu acho que não. É sempre a mesma coisa. Além do mais, eu vou resolver isso. Resolve. Resolve. Vamos ver o que consegue. Tá, espera. Sessenta mil. Não. Não. Tudo bem, Johnny? Mariano, que bom que você chegou. A Teresa veio atrás do seu Armando. Vão expulsá-los da vila, se não pagarem. Eu já falei. Não quero que fique perguntando todo dia quanto falta para sua primeira comunhão. É que eu quero que seja logo. Tô super animado. Marisa! Marisa, por que vão despejar a Teresa e a família dela daqui? O quê? Eu não tô sabendo de nada. Mas você não cuidava dos aluguéis. Mas o seu Armando me disse que vinha pagando diretamente ao dono. Então vamos lá ver. Vou ver o que eu vou ver. E você, Pablinho, avisa a Dona Joana pra ir à casa da Teresa. Vai, filho! Natália, amor! É isso. Tá bem. Vou te pagar de uma vez as refeições do mês. Ai, Ramon. Eu tenho vergonha de cobrar, mas não posso fazer de graça. Já faz muito em nos ajudar. Se não fosse por você, não comeríamos uma comida tão gostosa, tão boa. Verdade. Obrigada. Dona Joana, teu problema é na casa da Teresa. O dono vai despejá-los. Não podem despejar a gente. Você pagou tudo, não é? Aqui, doutora. Examine, por favor, pra ver se todos os papéis estão em ordem. Porque vamos começar a tirar os móveis. Andem, rapazes. Vamos lá. Tá legal. Não. Esperem, esperem. Amor, é verdade que... Amando, fala com eles. É verdade, Mariano. Meu pai deve mesas de aluguel. Tanto com isso. Você tem que evitar que nos coloquem na rua, por favor. Não. Não, me deixe em paz. Meu amor, não se preocupe. Vou ver o que eu posso fazer. Tá bom. Senhor, eu peço pra esperar um pouco. Não leve nada ainda, por favor. Só se me pagarem essa quantia, agora mesmo, e em dinheiro. Ô, toma cuidado com as coisas. Qual é a tua? Pra que isso? Eu fico muito chateada, porque sabem o quanto gostamos de vocês. Mas não tenho dinheiro. O que podem fazer é colocá-la em casa os móveis que couberem, tá bom? Vai, tira tudo. Obrigada. Comadre. Não se preocupe, comadre. Olha, eu trouxe algum dinheiro. Minha linda. Fica tranquila. Fica calma. Como você quer que eu fique calma? Se nós estamos ficando sem casa, onde nós vamos viver, madrinha? Calma, meu amor. Fica calma, tá bem? Eu já volto. Tchau. Fica calma, querida. Espera. Armando, vem comigo. Vamos conversar. Vamos. Nem pense nisso. Me dá. Andem, rapazes. Vamos, não deixem nada. Tô cuidando. Por que fez isso com a gente, Armando? Me perdoa, me perdoa. Eu não. Por que você mentiu? Você disse que vinha pagando todos os meses. Ajuda Teresa escondido de mim. Você deu o dinheiro pra Teresa, não foi? Não, não, não todo. Às vezes, não temos o suficiente. Pedi emprestado e a dívida foi crescendo. E quando me dei conta, eu já estava devendo muito. E pra pagar essa dívida, usou o dinheiro do aluguel. O que te deu, Armando? Eu não te reconheço. Não parece o homem com quem me casei. A pessoa que dizia que não deveríamos ter dívidas, que cuidássemos de cada centavo. Me perdoa, mulher. Não vai acontecer mais. Eu não te entendo. Percebe que nós vamos ficar sem um teto e tudo por gastar com coisas que não são necessárias? O que vamos fazer? Por favor, fique calma. Eu não quero que piore outra vez. Devia ter pensado nisso antes. Agora me diz. Onde vamos passar a noite? Não, isso não é suficiente. O que está pensando, meu filho? Nas economias do casamento? Mas antes tenho que consultar a Teresa. Calma, minha filha. Você vai ver que juntos vamos conseguir esse dinheiro. E se não der, vocês vão dormir na minha casa. E depois viemos, não se angustie. Eu estou chorando de raiva, madrinha. Me sinto péssima de ter que passar por tudo isso. Por que eu, madrinha? Por que eu? Filha, eu não sei o que dizer. Continua. Vai levando, vai levando, vai levando. Não, não, não. Por favor, não toquem aí. Por favor, eu tiro tudo isso. Podem deixar. Comadre. Obrigada, comadre. Ai, virgenzinha. Meu amor, o que eu tenho não é suficiente. Tenho isso, mas não posso usar se você não estiver de acordo. O dinheiro que você estava juntando para o nosso casamento? Quebra ele. Não, Mariano, não. Não tem jeito, seu irmão. Acaba logo com isso. Vamos lá. Ah, querido. Não, não, não. Estão vendo isso? Sabe o que vocês vão levar? A nossa última esperança, desgraçados malditos. Me deixam. Não tirem mais nada. Deixem ver o que juntamos, por favor. Tem que pagar tudo ou não podemos deixar vocês ficarem. Mariano, aqui está o que a comadre me deu. Quanto você juntou, Mariano? Quanto tem aí? Duzentos e cinquenta. Faltam quatrocentos. Quatrocentos ainda? É, quatrocentos. E agora, papai? O que vai fazer para consertar isso? Mariano, aqui tem dez pratas que eu guardei. Valeu, campeão. Faltam quatrocentas pratas, ouviu? Quatrocentas e não dez. Oi? Oi? Um passarinho me contou que estão faltando quatrocentas pratas. E olha só o que eu encontrei debaixo do colchão. Pega, Teresa. É verdade, tem quatrocentos aqui. Obrigada, Roberto. Que isso, não agradeço. É para ajudar os amigos e a sua afilhada. Aqui está o dinheiro completo. Me dá o documento. Vocês ouviram, não é? Vão se mandando. Vão embora. Agora, deixe isso aí. Podem deixar tudo como estava antes. Quero tudo como estava antes. Não, meu irmão. Não ganham para isso, não. O que é isso, rapaz? E não voltem a atrasar o aluguel. Porque, já sabem, colocamos vocês no olho da rua. Olha, vamos pegar os móveis. Juntos, terminamos mais rápido. Isso, vamos. Vamos, vamos, vamos. Esperem, esperem um momento. Um momento. Eu quero agradecer a todos. Acreditem, eu vou pagar até o último centavo. Não foi nada. Não se preocupe. Mariano, agradecemos muito o que todos vocês fizeram, mas... Mas vamos achar um jeito de devolver o dinheiro. Tá, tá. Então vamos trabalhar, gente. Vamos, vamos. Viu só, meu amor? Tudo se ajeitou. Mas e a vergonha que acabamos de passar? Viu? Por isso que eu digo que temos que mudar de vida, Mariano. Sinto muito ter quebrado o cofrinho. Mas agora eu vou comprar um muito maior, você vai ver. É melhor a gente abrir uma conta no banco. Comadre, toma um chazinho. Deveria se deitar, está muito pálida. O que você tem? Me sinto um pouco mal. Tomou o remédio da pressão, dona Regina? Sim, sim. Eu vou me deitar. Minha cabeça está doendo. Eu vou com você. Não, obrigada. Eu vou verificar a pressão dela. É melhor ela descansar um pouco. Tá bom. Então... Vamos indo? Até amanhã, minha linda. Obrigado. Até logo. Obrigado. Até logo. 60 mil. Filha... Me sinto muito mal com você, com o Mariano. Mas principalmente com a sua mãe, não quero que ela fique mal. A doença dela não é a pressão, e sim a pobreza que a gente vive. Eu vou quitar essas dívidas. Mas para isso, filha, vamos ter que apertar o cinto e... E agora que vai começar a receber... Olha, eu vou logo avisando que eu vou ter que usar o meu salário com as minhas coisas para a formatura. Eu tenho que pagar as fotos, o diploma e toda a papelada. Então, não vai poder nos ajudar? Eu imagino que por você ter feito todas essas dívidas, a partir de agora vai me dar menos dinheiro do que antes. Filha, do jeito que as coisas estão, não sei se eu vou poder te dar dinheiro por um tempo. Papai, eu achei que com tudo isso que aconteceu, você tinha se dado conta de que é urgente, urgente, papai, que eu possa sair daqui. Entende? É como um investimento. Se você parar de me ajudar, eu não vou poder sair dessa maldita miséria. Eu não vou poder tirar nem a mamãe e nem você da pobreza. Falta muito pouco, papai. Muito pouco. Por favor, eu não quero acabar pedindo dinheiro para o professor Della Barreira. Tchau, tchau.